Dia 17 de Maio Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia Em 2021, ainda existem países onde pessoas são condenadas à morte devido à sua orientação sexual e identidade de género. Dia 17 de Maio Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia Todos os anos, ativistas LGBT e mais sofrem represálias por parte de governos opressores. Em 16% dos países examinados pela Ministra Internacional registaram-se alegações credíveis de violação de direitos humanos motivados pela orientação sexual ou identidade de género. Dia 17 de Maio Dia Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia Em 2004, a orientação sexual foi incluída no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Para quando, a inclusão da identidade de género, características sexuais e a expressão de género. Dia 17 de Maio Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia Em 17 de Maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde eliminou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. A transexualidade foi eliminada da mesma classificação em 2018.